A gente vai estar sorteando pela Loteria Federal no final do ano um novo Actros, com o Mirror Cam, um ano de plano de manutenção Best Basic, tanque cheio e serviço de uptime pessoal, é isso daí, monitoramento de uptime para o cliente já sair trabalhando. Isso para os grandes frotistas, para os médios e os pequenos frotistas, que compram nossas peças e serviços através do CNPJ da empresa deles. E para os clientes autônomos e os motoristas, que fazem compra com o CNPJ ou CPF, um acelo 1016 implementado com baú de prêmios, geladeira, fogão, TV, bicicleta para as crianças, laptop para as crianças, também com um ano de plano de manutenção Best Basic e tanque cheio. É para sair rodando, é para sair para trabalhar. Fora isso, tem mais, eu estava quase esquecendo, desculpa, Adilene. Nós temos também milhares de prêmios que eles vão poder estar ganhando durante a campanha. Aí está na mesinha aqui do lado, olha só. O cartão Mercedes Club, com R$ 500 cadastrados, para ele usar com peças, serviços, óleo, peças remanufaturadas. Esse boné lindo, maravilhoso, para usar aí nos dias de calor de muito sol. O Squeeze do Mercedes Club, também muito bonito, para tomar água geladinha. Essa necessaire, para os cuidados pessoais dos nossos mercedeiros, dos nossos membros do Mercedes Club. E, finalmente, não menos importante, esse cartão de combustível, esse vale de R$ 500,00 para ajudar aí nas primeiras viagens. E, finalmente, não menos importante, esse vale de R$ 500,00 para ajudar aí nas primeiras viagens. R$ 500,00 para ajudar aí nas primeiras viagens.